Oi gatas, tudo bom gente? Tá na hora da gente se arrumar e ficar muito linda e maravilhosa E hoje vai ser um vídeo especial, porque é um vídeo especial mulherão A gente vai se transformar num mulherão babado Então se você tá jogada na sua cama, separa todas as suas coisinhas e vem se arrumar comigo Vem ficar muito linda e muito diva Vamos lá O banho é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né gente? Acho que o mínimo que a gente faz é tomar um banho, ficar cheirosinha, lavar bem esse sovaco Nesse caso, nesse dia eu não lavei os cabelos, porque eles já estavam limpos assim, sabe? Mas claro que se você achar necessidade, você lava o seu cabelo também Agora, o que eu vou fazer? Eu tô passando essa água micelar no rosto, que eu tô gostando bastante de usar, tá? Então eu sempre passo depois do banho pra dar uma limpadinha ainda mais, tiver algum resquício de maquiagem E como a gente vai ficar bem bonitinha, assim, tipo se maquiar e tudo mais Eu sempre gosto de passar essa água micelar e depois vim com hidratante para o rosto, tá? Você usa o que você quiser, usa esse da Vichy que eu adoro, que ele é meio que uma aguinha assim, termal em forma de creme E depois eu escovei os dentes, né? Também Acho que não preciso falar que é importante escovar os dentes No cabelo, o que eu fiz, gente? Ele já tava limpo, mas ele tava o quê? Tava meio doidão, assim, meio rebelde Eu separei ele por partes e eu tô usando essa escova que ela alisa Sabe, é uma escova bem legal, assim, acho que vocês já devem ter visto, né? No Instagram da vida, pareceu bastante Então você vai, tipo, penteando o cabelo, ela é quente e ela vai alisando o cabelo Então dessa vez eu resolvi ir ficar com o cabelo liso Na parte da franja eu sempre venho com o secador, porque eu gosto de volume, né? Então eu venho, assim, tipo, secando, fazendo uma escovinha na franja Pra dar aquele volumão, sabe? Pra gente ficar com aquele cabelo Que parece que você saiu do salão de beleza Depois eu vou passar um perfuminho Eu não gosto de passar muito perfume, porque eu sou uma besouca e fico enjoada com o cheiro, sabe? Isso é um cheiro muito forte Então eu passo um pouquinho pra já ir agindo E vamos agora fazer uma maquiagem muito linda e babadeira Bom, vamos começar Eu separei, então, todas as minhas maquiagens E agora a gente vai fazer aquela maquiagem pra você arrasar, sabe? Tombar O que a gente faz? Começa primeiro corrigindo ali a parte dos olhos com o corretivo Porque a gente vai fazer primeiro os olhos, depois a pele Depois eu venho iluminando abaixo dos olhos E agora a gente vai fazer... Eu vou fazer uma maquiagem com rosa Isso mesmo, gente Por quê? Porque eu decidi fazer Pra fazer diferente, sabe? Eu tô meio que me arriscando em maquiagens diferentes agora Então eu tô gostando bastante de usar as cores É uma coisa que eu tinha perdido já, sabe? De um tempo Então agora eu resolvi inovar e usar coisas coloridas E eu tô adorando Primeiro, então, eu fiz um esfumadinho rosa Vocês viram? E depois eu vim com uma sombra que é um tom uva E eu vou aplicando mais na parte de fora do olho Assim, do côncavo, né? Então sempre deixando aquela bordinha rosa Ó, vocês viram? Olha que bonito que fica esse efeito Vocês estão vendo? Eu gosto bastante E é uma coisa, assim, que eu realmente não usava Então se você também não é acostumada a usar Faz um dia aí na sua casa Que você vai ver que vai ficar muito bonito Porque isso é o legal Sair da zona de conforto, sabe? Então eu fiz isso com os dois olhos Depois eu venho com... É... Ele é um primer branco Mas pode ser até o corretivo, tá? Pega aquele seu corretivo Num pincel E eu apliquei ali Bem no comecinho do olho Por que eu fiz isso? Porque a gente vai aplicar a sombra clarinha Então ela vai pigmentar muito melhor Vai ficar muito mais bonito, sabe? E demarcado Então eu fiz... Fiz isso com os dois olhos E eu apliquei, gente A sombra clarinha, ó É um pigmento, assim, bem branquinho Meio puxado por um furta-cor Olha que bonito que ficou Gente, esse efeito é muito bonito Porque não precisa ficar super marcadão Mas olha só que diferença já dá Bom, eu peguei esse delineador em glitter Que eu tinha E eu apliquei bem ali na voltinha do olho Onde demarca o claro com o escuro Vocês estão vendo? Eu achei bem legal esse efeito, assim, fazer Eu tô gostando bastante Eu testei uma vez e achei tão bonito Então eu fiz... É... Apliquei esse delineador em glitter Ó Fui aplicando Esse delineador em glitter Ele era da Playboy Ele é azul Mas, tipo, nem deu diferença na cor, né? Depois eu vim com glitter pratinha Só colocando em cima Pra ficar mais pigmentado É só, tipo, um fiozinho Agora tá na hora da gente fazer o quê? Delineado, né? Então eu fiz um delineado bem bonitão Na verdade eu não puxei gatinho, assim É meio que só pra dar o contorno do olho Porque como a gente vai aplicar os cílios postiço Fica com um acabamento mais bonito Mas não precisa também, tipo, ser aquele delineado perfeito Se você não sabe fazer Depois eu só venho colocando os cílios postiço Vocês vão ver que vai dar toda a diferença, gente Claro que eu usei um cilhão Mas se você não quiser Não tem necessidade, tá? É porque eu realmente gosto muito Agora eu tô aplicando esse primer Que é um lágrimas de unicórnio Assim, maravilhoso E eu tô usando todas as vezes que eu vou me maquiar Aplico ele Também ele é um gelzinho Então ele já dá uma hidratadinha na pele E a base não fica craquelada, sabe? Então eu primeiro apliquei ele E depois eu fui aplicando O corretivo claro e o corretivo escuro, né? Porque eu quis fazer mesmo Uma pele muito punk Mas é claro, né? Isso é questão de gosto pessoal Uma forma de você aplicar o corretivo Que fica mais fácil Quando você for fazer o contorno na sua casa É aplicar assim em bolinhas Claro que se você, tipo, já é craque Não tem necessidade É porque realmente em bolinhas ele fica mais fácil Depois você vem com o escuro Fazendo só a parte escura do rosto Ó, e contorno no nariz Fiz ali pertinho da boca Pra dar um tchum a mais Assim ficar mais... Parecer um efeito mais de bocão Dá um efeitinho É bem legal E a gente também vai pintar a boca de corretivo Porque depois a gente aplica o batom E fica mais pigmentado e bonito Com o lápis vermelho Eu apliquei o vermelho Porque ele ajuda a esconder as sardinhas Sabe? Eu tenho um pouco de sardinha Então eu quis dar uma escondidinha Agora tá na hora da gente esfumar tudo isso Com muita paciência Vai lá que vai ficar bem bonitão Eu resolvi aplicar um pouquinho da base Pra dar uma cobertura melhor Só um pouquinho, tá? Principalmente ali na parte clara Mas não tem necessidade de aplicar muito também Porque essa base que eu apliquei De corretivo claro e escuro Eles já cobrem bastante Depois eu só vim aplicando pó Também o bronzer em pó Aplico o iluminador E basicamente termina a pele, né gente? Nos olhos eu aplico a máscara de cílios Eu não apliquei nada na parte de baixo dos olhos Porque quando você faz uma maquiagem dramática em cima Mas você tipo, não vai pra um lugar Tipo, tão festeirê Não aplica nada na parte de baixo dos olhos Porque daí não fica tão chamativo Mas claro, se você gostar você faz E gente, a maquiagem já está pronta Eu fiquei apaixonada nessa make Nessa pele, em tudo E eu quero que vocês contem aqui embaixo Se vocês gostaram E se vocês usariam também Uma forma que eu gosto muito de usar o cabelo Que eu acho que fica muito chique assim Quando você vai sair daquele ar poderoso É fazer um rabo de cavalo Bem simplão assim, lá pra trás Ó, puxa uns fiozinhos de cabelo E dá aquele efeito de mulher De mulherão, sabe? Chiquérrima E é o que a gente quer, né? Agora tá na hora da gente montar looks lindos E olha, antes da gente montar esse look Você corre me seguir no Instagram Que é Porque lá tem várias dicas E sorteios babados Então corre me seguir Participa dos sorteios Que tá rolando por lá E vamos a esses looks O primeiro look Eu coloquei um top assim florido Uma blusinha de tule E uma saia, gente Eu adorei porque ele fica bem Romanticazinha assim, sabe? Mas também dá aquele ar mais mulherão Então é um dos looks que eu mais gostei O segundo look é poderoso Se você é daquelas que adora Tipo, esse ar assim De mulherão poderosa Rica e fina Ai gente, me sinto rica e fina Ele então é uma calça Flair Junto com um casaquinho Daí eu coloquei um popinho branco por baixo E uma bolsa E o último look Ele é um vestido preto Básico, né? Mas ele é mais comprido Assim, ele é maior Coloquei com um saltinho prata Ele é um look bem simples Mas eu acho que com brinco e tal Não precisa de muita coisa, sabe? Porque a maquiagem também já tá poderosa E agora eu tô pronta, gente Agora eu vou sair pro meu encontro E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E tal Eu fiz com muito carinho pra vocês Um beijo Tchau 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 Tchau